Muito boa noite senhoras e senhores respeitável público estamos chegando com mais um jogo onde na noite desta segunda-feira nos canais digitais do boleiro do grupo RS com e na rádio serrana 106.1 FM 1070M em noite de muitas novidades mas antes Boa noite meu parceiro boleiro 10 e faixa Boa noite Michael boa noite boa noite a todo mundo aí estamos aqui num novo formato né para a galera que está acompanhando na internet a gente está passando por algumas reformas aí no nosso estúdio Então a gente pegou o estúdio do lado aqui e é um teste né vai que vai que cola né vai que dá eu e tu ainda estamos no mesmo formato né estamos tentando mudar esse formato também né Então vai que ser muito muito hilário muito engraçado né cara o humor é um dom assim que ia falar cara é verdade É bom então para a galera né acostumado a ver a gente no outro formato lá viu viu tá vendo a gente nesse nesse estúdio diferente aqui então a gente está usando como um teste também né Se der certo deixe seu comentário aí né coloca aí seu feedback que é muito importante Estava com saudade de mim Michael Estava com muita saudade de você boleiro porque no último jogo onde não que o Didi não tenha feito o papel dele fez muito bem Mas me deu saudade boleiro daquelas tabelinhas do nosso contra-ataque bem armado Aí fiquei sabendo que estava fazendo um teste num clube de série A achei que tu não ia voltar mas voltou boleiro Não graças a Deus voltei aí né acabei me lesionando né mas já estou bem meu empresário está cuidando de tudo Estamos de volta aí no jogo onde né então boa noite para todos os ouvintes aí que estavam com saudade E principalmente a torcida né que está com saudade de me ver jogar e balançar as redes E o Didi está com a gente também boa noite Didi Boa noite Michael Reck boa noite boleiro e boa noite telespectadores aí estou aí né Didi Semana passada eu fiz uma bela atuação estou de titular Fiquei de titular e aí o boleiro meteu aquele migué que estava no teste né boleiro E o teste como é que foi? Passou? Ah papai uma coisa que eu nunca ouvi na minha vida foi a palavra reprovado Ah tá beleza e o Michael Michael falou que é um cara da comédia e o Michael Todo um concorrente bom né O Michael para quem está vendo para quem está vendo o Michael ali o Michael está Ele atuou no filme Todo Mundo em Pânico 2 Ele fez a participação como o Dwight Então o Michael Reck está é bom está na parte do humor também hein Michael Nada 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 Hollywood 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 Nem boleiro conhece Hollywood Não conhece? É que ele atua em campo né não nas telas do cinema Já tenho propostas de Hollywood papai Propostas de Hollywood jogar na MLS Sei lá como é que fala MLS 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 É falamos MLS né MLS Major League Soccer Isso aí Major League Soccer Já pensou o boleiro na Major League Soccer? Não não mas é para fazer filme mesmo Ah para fazer filme? Ah para fazer filme? Gol O sonho Gol Ah Já vi um filme parecido com esse nome inclusive Refazer o gol mas daí com o jogador de verdade né Que todo respeito lá o Santiago Nunes Santiago Nunes É Ticano Ah mas que migué aquele lá É migué né Miguezão Nossa senhora Ah tá louco pai Aqui Largaram a bola no pé dele Ele não conhecia né Ah então eu quero refazer o filme gol E eu sou um dos protagonistas Daí não vai precisar de dublê né O Nunes meteu 12 gols de bicicleta né Não e No Real Madrid né E é massa Tem um gol que ele faz né Que ele dá um chute assim A bola faz uma curva Olha o efeito especial Fez um recorno Mas esses dias eu vi um vídeo no Youtube Um cara até parecido com o Didi Assim Estava bem parecido Ah então era bonito Então era bonito Era bonito Não não me ganha no gol mesmo Os efeitos assim Ah por favor né Parecia o Didi assim É habilidoso e bonito né Como é Habilidoso e bonito Habilidoso e bonito Humilde Humilde também E banco de reservas Não Fui bem agora no humor né Fala sério Tô melhorando Tô melhorando Tô aprendendo contigo Até ontem par com essas piadas Senão eu não vou conseguir falar Eu só vou rir Já que estamos falando na Europa Nesse novo formato Aqui do jogo onde Vamos trazer assuntos Recentes do mundo da bola Sempre com a nossa pitada de humor A nossa não a minha Porque Não mas tá Tá no caminho Tá no caminho Pegando assuntos aí do fim de semana Exatamente Agora no momento né Então pra gente Trazer pra galera o resumão aí né Esse novo formato Esse nosso bate-papo Vamos testar aí Pra ver o que dá né Maicon Ih teste comigo É sempre aprovação De novo essa história Daqui a pouco Galera Daqui a pouco ele vai falar Que fez 12 gols Numa inter-series aí Tá Eu já tô adiantando Vocês não sabem né É Cuidado da tua história Tá Beleza Começamos bem Nosso jogo onde Nessa segunda-feira Hoje 19 de abril de 2020 Muito obrigado a você Que nos assiste Você que nos acompanha Pela Rádio Serrana E depois no podcast Vamos botar lá no Spotify A partir de amanhã também Você confere o jogo onde No Spotify Primeiro assunto Que mais chama atenção Eu começo com o Boleiro Porque já jogou na neve Já chutou a bola laranja Disque Nos ares europeus Disque A criação da Superliga Em detrimento Da Champions League Boleiro Pois é Maicon Tá rolando essa polêmica aí né Mas eu até fiz uma postagem Hoje nas minhas redes sociais Cara Liga pra mim De verdade É a Master Liga né Master Liga do Play 1 Do Winning Eleven Winning Eleven Winning Eleven Winning Eleven 2002 Essa é a verdadeira Liga Mas tá rolando bastante polêmica aí né DJ Tá bastante polêmica Bastante polêmica aí São 12 Os 12 times né Maicon Os 12 grandes times aí europeus Querem fazer a Superliga Mas o pessoal da UEFA Champions League ali O pessoal da UEFA O pessoal da FIFA Não gostou da ideia E olha Segundo a FIFA Pode ter punições severas Pros clubes que participarem aí Da Superliga Vou falar aqui os clubes que Adotaram a ideia né Foi o Real Madrid O Manchester City O Manchester United O Tottenham Milan Juventus Barcelona Inter de Milão Atlético de Madrid Liverpool Arsenal E Chelsea Todos gigantes né Os milionários Tirando Não tem a presença aí Do Bayern de Munique Não tem a presença Do Paris Saint-Germain Inclusive Uma das últimas informações É que a UEFA Já quer entrar na justiça Pra retirar esses clubes Que fundaram a Superliga Da Liga dos Campeões Sabe o que pode acontecer? PSG campeão Fica só o PSG Na Liga dos Campeões Aí vai conseguir ganhar O título tão sonhado Com o menino Ney né Menino Ney Menino Ney Menino Mbappé De Mbappé E mais também Dos jogadores Que estiverem participando Ali né Isso tem mais A polêmica A FIFA A FIFA Botou os caras Na parede Porque se Eles Participarem Da Superliga E se forem Convocados Pra Copa do Mundo Eurocopa Isso aí A FIFA vai Tirar Não vai Não poder jogar Vai barrar E muitos euros Envolvidos Nessa confusão Exatamente Olha quanto Que foi Eles fizeram Um financiamento De 4 bilhões De euros É muita Então eles estão Metendo uma pressão Porque se Quase Deu salário Quase Deu salário Se barrarem Como é que eles vão fazer Pra pagar esses 4 bilhões Vão devolver como 2009 O então técnico do Arsenal Arsene Wenger Disse A época Que Daria 10 anos Para os maiores clubes Fundarem uma liga alternativa Porque os proprietários São investidores Investidores Querem lucro E retorno financeiro Exatamente E deu no que deu Acho que o presidente do Real Que é um que está Bem na frente Ele tem Eu vi uma reportagem Hoje que ele está Com essa ideia Da Superliga Desde 2006 Se não me engano Ele tem essa ideia E agora eles tiraram Do papel É mas eu não sei Se vai pra frente Talvez sim Talvez não Essa proibição De jogadores De jogar Eurocopa Copa do Mundo Talvez muitos jogadores Não queiram Porque o clube É uma instituição Só que a instituição Não entra em campo Sem jogadores Exatamente E tem muito jogador O sonho de todo jogador Vamos lá Todo brasileiro Sonha em vestir a amarelinha Todo cara que nasce aqui Sonha em jogar na Europa Mas sonha em vestir a amarelinha Só o Mário Fernandes Que não O Mário Fernandes Não quis jogar no Brasil O Mário Fernandes Jogou na Ucrânia Rússia Rússia Depois que ele saiu do Grêmio Ele foi pro CSKA E de lá nunca mais saiu O Rafael Toloi Do Napoli Agora conseguiu Cidadania Italiana São vários exemplos Diego Costa Diego Costa Ele é brasileiro também E jogou pela Espanha E essa declaração aqui Pega Mesut Ozil Já jogou junto? Não, não, não Ele não teve o prazer De jogar comigo O Ozil tem o gol mais lindo Que eu já vi Em todo o mundo E não ganhou o Puskas Não ganhou o Puskas Naquele gol Declaração de Mesut Ozil As crianças crescem sonhando Em ganhar a Copa do Mundo E a Liga dos Campeões Não uma Superliga O prazer dos grandes jogos É que eles acontecem Apenas uma ou duas vezes por ano Não todas as semanas Realmente difícil entender Para todos os fãs de futebol Lá fora E o coraçãozinho Rachado Mensagem do Mesut Ozil Compartilhada por Pombo 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 E o povo Eu vou concordar Porque é, né A gente cresceu Querendo ganhar a Copa do Mundo Champions League Todo o glamour da Champions E como ele falou, né Os jogos Grandes jogos Não é sempre que a gente vê, né Se tivesse Grenal Toda semana Seria o mesmo charme Ia perder a graça Para um debate local O mundo para por um superclássico, né Exatamente O mundo para por um superclássico E daí se tiver tipo A Superliga ali Vai ser mais comum Ter o superclássico Não, sem contar que eles excluíram Diversos times tradicionais Sim, sim E aí tem apenas 12 E aí olha quantos outros clubes tem E a emoção do futebol É clubes de menor expressão Menor aquisição É verdade Financeira Chegar e bater de frente Com os clubes grandes, né Porque dizem que a Copa do Brasil É a mais democrática de todas Exato Olha, é sensacional a Copa do Brasil Exato Todo mundo tem chance Todo mundo tem chance Cara, lembra aqui Puxando para nós aqui, né O 15 de novembro Aquela vez 15 de novembro foi sensacional Sensacional E vários outros times, né De outros estados Santo André Santo André Paulista De Jundiaí Criciúma, né E sempre revelando jogadores, né Sempre revelando jogadores Juventude aqui, Copa do Brasil Bom, a gente quer saber Dos nossos ouvintes De você que está nos assistindo Qual a sua opinião Sobre a Superliga Vem aqui nos comentários Isso aí Conta para a gente O que você pensa Sobre a criação da Superliga E em qual desses 12 times O boleiro poderia jogar Em todos, né Condição Condição Física E habilidosa Física Eu tenho em todos Eu falei, né Eu falei O boleiro Ele pode jogar A Superliga Porque ele não vai pegar A seleção mesmo, né Então não tem O Gigi vai Ele pode jogar a Superliga A FIFA vai barrar Os jogadores Que vão jogar a Superliga Fala Titi Tá, eu vou avisar ele aqui Titi Você é o novo 10 da seleção Mas isso eu sei Ele me mandou aqui Um áudio Dá para botar áudio Do WhatsApp aqui Não, não, não Não funcionou Não, porque pode dar Um problema aí Ele não vai sair Pode dar o problema De não sair o áudio, né Exatamente É igual sair do banco de reserva É tão difícil Quanto o dia de sair do banco de reserva O Maicon fala tanto Em banco de reserva Até é familiarizado, né Maicon Sou familiarizado Sou muito familiarizado Sentei muito tempo Do teu lado No banco de reserva Não, do meu lado não Eu sempre fui teu professor, né Vocês podem ter uma discussão Só vocês dois Sobre banco de reserva Pode ser É, pode ser Acho que acaba o programa Vocês vêem quem é mais reserva Porque o goleiro sempre vive no DM, né Essa é Sempre vive no A gente pelo menos está no banco de reserva No departamento de Miguel, né No departamento de Miguel, exato Eu sou um cara muito caçado em campo, né Muito caçado em campo E fora de campo Ah, e fora de campo aí Quando eu era solteiro Eu era bastante Mas agora eu casei, né Mandar um abraço aqui Pra mim, excelentíssimo Um abraço pra Larissa Brincadeira Brincadeira É, nossa Dez e faixa Dentro e fora de campo É, e falando de dez e faixa De habilidade De talento Que é uma coisa que eu tenho muito ao meu favor, né Foi na sexta-feira O Corinthians empatou com o São Bento E o Gabriel de Souza fez uma pintura, né Um golaço Um golaço, cara Me lembrou muito Meus tempos de interclasses Eu falei Eu falei Eu falei que ia vir, hein Falei que ia vir O empate com o São Bento Mas foi um golaço Um golaço Fazia tempo que não vi um gol De extrema habilidade, assim A não ser os meus vídeos, né Quando eu me assisto Ah, tá Quando eu te assisto O golaço que lembrou Um DVD do boleiro Que eu editei de um minuto e meio Um minuto e meio É esse lance Dois replantes Não sei se eu já contei pra vocês Que eu fiz onze gols Não O Maicon não escutou essa ainda Não, tu me contou só umas três Só três? A gente tem o 20 novo, né Uma vez num jogo do InterSeries Aqui a gente fala InterSeries Tem outros estados que é interclasses Interclasses, né O jogo deu onze a um E eu fiz doze Então com outros caras Fui eu que fiz É muito talento É muito talento Sobre InterSeries Eu tenho uma pra contar Que é de verdade, tá Ai, ai, ai Não, não É de verdade mesmo Vai, vai O time B da sala 301 Foi campeão das InterSeries Do Colégio Murial Murial O time B ganhou do time A, meu irmão 301 Coisa mais linda Quando o time B ganhava do time A Que tu era do time B Sim, sim Eu já fui do time B Eu já fui do time B Já meti gol Já fui goleiro E já ganhei do time A E tô lá com a medalhinha lá em casa Sim, não Essa aí é muito real Porque eu também Quando eu tenho Quando eu fui campeão Eu não posso Eu tava falando de banco de reserva Eu também era do time B Eu falei verdade O Maicon deu pra ver A minha era verdade Eu já joguei na Quando a gente jogou no Nas InterSeries do Assis Mariano Em 2007 2007 Eu tava no time que só tinha a boleiragem Só a boleiragem Até tu conhece um goleiro É o Everson Eu vou gravar O Dever Alô, Dever Esse é jogador O Dever era da minha turma Daí a gente tinha muito Muito peladeiro ali E a gente dividiu em dois Eles ficaram O dos jogador ali E a gente ficou do Do time B Que nem o Maicon falou Tá gravado E chegou Não, e chegou na final Eu fiz dois gols E o meu outro parceiro lá do time Fez mais dois A gente ganhou deles De 4 a 0 O Dever tem mágo até hoje Se tu mandar pra ele Ele vai falar A gente foi campeão É sensacional Das InterSeries de 2007 Em cima dos Da boleiragem lá do Assis Rapaz E tu entrou em algum jogo Mas eu era capitão, né O Boleiro fala Didi, o novo capitão Do time B Ah, que tal Novo capitão do time B Novo capitão do time B Não, o Boleiro fala Se tu pedir pro Boleiro O título que a gente O primeiro título Que a gente ganhou junto Eu era o capitão do time A gente ganhou lá no de Itália Tu era o Deus Ele era o Faixa? Era, mais ou menos isso Não, eu vou ser o vídeo Nem 10 eu era, né Eu cheguei novo Na escolinha, né Porque no segundo treino O treinador disse Pô, Boleiro Entra aí Didi, sai Foi só a primeira impressão Então Era mais ou menos assim mesmo Mantendo nesse papo De talento e habilidade Que me favorece muito E humildade, né Pra torcida gremista aí Ontem eu tava assistindo Grêmio e Novo Hamburgo 3x1 pro Grêmio, inclusive E uma figura Que fazia tempo Que a gente não via jogar bem Ontem jogou muito Gastou a bola Foi o Jean-Pierre Jean-Pierre Que já tinha se apresentado bem Contra o E será que Esqueci o Del Valle Tem influência aí Da saída do Renato? Não sei Porque contra o Del Valle Ele também jogou bem Ele fez o gol Ele deu 3 pifadas Que o Maicon perdeu gol Na cara do goleiro Que o Ferreira perdeu gol Foram todas pifadas do GPR Depois a pifada pro Diego Souza Que tentou a cavadinha Por fora Ele era 4x0 É que eu falei Só pra levantar uma polêmica Mas depois Ele começou a jogar bem Eu acho que ele já tinha Aquela esperança De dizer assim Bom, Renatão não tá aí E tal Porque deu aquela confusão Envolvendo o pai do GPR Que depois pediu desculpas E agora vem um técnico novo Possivelmente Porque o Grêmio Tá trabalhando dessa forma Vocês também devem saber O Grêmio Vai anunciar primeiro Um vice-presidente de futebol Depois mais um diretor Do departamento de futebol Pra só depois Anunciar o novo técnico Que deve ser o nosso Último entrevistado Aqui do jogo onde Tiago Nunes Tiago Nunes foi treinador Da base do Grêmio Que me ligou No sub-15 E foi técnico do Jean-Pierre Ele que lançou o Jean-Pierre No sub-15 Foi o Tiago Nunes Toda essa geração Da idade do Jean-Pierre Foi Acho que o Darlan Também tava O Darlan Se não me engano O PP também Não lembro se era Mais ou menos Esse pessoal E Tiago Nunes Disse Confessou Que ligou Para os agentes Do Didier Pra contratar o Didier Mas até hoje Não tinha conseguido Contratar Ele Ele Foi em contato Comigo também Até foi ele Que me pediu O contato do Didi Que ele quer reforçar O banco de reserva Do Grêmio Ah, entendi Que é jogador pra grupo Isso Entendi Vocês veem O Didi já tá fazendo A aula de Tantan Pandeira Os caras brincam Com o Rafinha Da época Do Bayern de Munique Que ele entregava Gatorade Quer levar vocês Pra ajudar Mais alguém Não, vocês não Vocês não Ele elogiou o Didi Boleiro Ele disse que jogador Não precisa ter panturrilha Que inclusive é um peso A menos pra carregar Eu tô falando Acho que ele não assistiu A entrevista Ou ele assistiu E ficou magoado Pode ser Mas o que vocês acham Do nome do Thiago Nunes Possivelmente assumindo O time do Grêmio Cara, um nome muito bom Desde quando Começou os rumores Da saída do Renato Que já não é de hoje Das campanhas Que a gente vê Que o Grêmio Vem sendo desclassificado Desde a época Do Atlético Paranaense Surgiu Claro Foi uma aposta Ele quis arriscar Lá no Corinthians Todo mundo tem o sonho De treinar um Corinthians Um Flamengo O Thiago foi pra lá Não deu certo Mas não por conta do Thiago Enfim Eu acho ele um treinador É um treinador novo Que tá chegando Com ideias novas Eu acho que é um nome Excelente pro Grêmio Também acho que é um Vai ter nome pro Grêmio Vai ter nome Eu aprovo Ele ou o Lisca 2 Do nosso parceiro Nossos dois brothers Um foi o de estreia Do jogo onde O outro foi nosso Último entrevistado Falou-se muito No nome do Esqueloto Que foi técnico Do Boca Juniors Depois do Los Angeles Galaxy Citou-se que o Grêmio Teria feito uma sondagem A situação do Marcelo Gadiardo Técnico do River Plate Mas o Galhardo O Mourinho foi demitido? Quem? O Mourinho foi demitido? É o Mourinho O Mourinho foi demitido Do Tottenham É mas ali o buraco Eu acho Financeiramente Eu acho que o Parece que o Galhardo Pra sair do River Plate Quer por ano 5 milhões de dólares Eita Doletas? Não tem né 25 milhões de reais no mínimo Quanto o Renato ganhava? Renato ganhava Pelo que se ouve né Nunca se teve uma confirmação Mas na verdade Ele recebia esse valor Pra comissão técnica E ele fazia divisão Entre os auxiliares dele Em torno de 1 milhão A 1 milhão e 100 reais Por mês Por mês Pra comissão técnica Era uma graninha E o salário do Thiago Nunes Já não é tão alto assim Sim Eu vi algo em torno Mas o Grêmio Tá precisando Dessa renovação aí né Eu acho que sim É o que eu costumo dizer Inclusive Pros meus amigos gremistas Sai o técnico Renato E permanece o ídolo Renato Não se pode ter Ingratidão contra ele Teve os seus erros Ali como técnico Foi a terceira passagem dele Agora né Terceira passagem Exatamente Foi vitoriosa Até 2018 O Grêmio ganhou Tirou o Grêmio Da fila dos títulos né Exatamente Em 3 anos Ganhou a Copa do Brasil Libertadores E Recopa Sul-Americana 2016, 17 e 18 Depois os campeonatos gaúchos E sempre numa posição acima Na tabela do campeonato brasileiro Mesmo deixando a competição Um pouco de lado Agora o Grêmio Tá fora da Libertadores Caiu pro time de nome de Sucla Um independente Del Valle Del Valle Que jogou muita bola Contra o Grêmio inclusive Não foi só o Grêmio Que foi mal Eles jogaram muita bola também Aquele Cristian Ortiz Baixinho, bom de bola Me lembrou o boleiro Quando eu tava na escola Nossa Não sei se eu te acontei Que eu fiz 11 gols Nossa Não, não, não falou Ontem também Vocês vão lembrar Ontem Bom, quem tá me ouvindo Que me assiste O passe que o Jean-Pierre deu Aquele passe Eu sou acostumado A dar de olho fechado Pro gol do Diego Souza Milimetricamente E o Diegão Também Muito parecido comigo Dentro da área Só deu aquela tiradinha E meteu o gol Né pai E também Falando de habilidade De talento De craque também Que talento é uma coisa Que não me falta Estava falando do Grêmio E chegou o Tyson no Inter O Tyson volta Depois de 11 anos 11 anos jogando lá Tá com 33 33 anos Se não me falha a memória É isso aí É de Sacari Tem Ele tem 3 anos de idade Tem bola pra gastar ainda Tem bola pra gastar ainda Tem bola pra gastar ainda E vem usar a 10 Que era de D'Alessandro Isso E o Tyson vem direto E D'Alessandro disse D'Alessandro disse Vou deixar a 10 aqui pro Tyson Ele falou claramente Quando ele saiu do Internacional E o Inter estreia essa semana Na Libertadores, né? É o que eu tô por fora Da Libertadores Ah, tá por fora Eu tô tipo o Grêmio Corinthians Eu tô por fora Na Libertadores Não, eu tô brincando Com vocês Estreia contra o O time lá Tristranho o nome do time Inclusive É, um time estranho Bem estranho o nome do time Edson Gale no socorro Nem você que é Acho que esse é na A Estude, né? Não, ainda não O Tyson chega essa semana Até fizeram essa pergunta Pra ele lá Ele disse que por ele Ele tava jogando lá, né? Ele disse que tá em plena forma Mas não sei Em plena forma Mas não sei Como é que é A documentação e tal Se dá pra escrever Ah, eu já tive muito problema Assim com documentação também É complicado liberar documentação Nunca conseguiu liberar Uma documentação Always ready Always ready Always ready Always ready É difícil até de falar Always ready Difícil até de falar Esse é o que? É na altitude lá? É, o time que vai Enfrentar o Internacional Pela Libertadores Always ready Nunca ouvi falar Também não E Maicon É tipo Um time que eu tenho Um carinho, né? Que foi a primeira Camiseta que eu tive De um time Sem ser aqui do nosso estado Santa Bárbara de Nahec Fora O Vascão, né? O Vascão O Vascão empatou A cruz de Malta É o meu pendão O Vascão, né? Trembala da colina Trembala da colina Empataram com o Boa Vista Ih, foi com o Boa Vista, né? Empatou E acabou eliminado do Carioca, né? O Vascão que fez uma festa Comemorou muito a vitória Sobre o Flamengo, né? Agora vai Os torcedores do Vasco Né, cara? Mais um abraço Para a torcida do Vasco Que na internet Sempre tem muito meme, né? A galera cai em cima do Vasco Eu gosto Mas a torcida do Vasco Muito alegre Vem na brincadeira, né? É, alguns, né? É, alguns É, alguns, claro Tem a parte que é chato Ver pela instituição Vasco da Gama, né? A gente sabe O tamanho do Vasco Está passando por essa situação, né? Mas o Vasco Eliminado aí Pós a vitória, né? Rolou uns memes Uns vídeos muito engraçados Sobre a vitória do Flamengo Agora vai, Vascão Caiu fora Eu gosto do Vasco Inclusive eu tenho Um ranking de camisas bonitas Dos quatro grandes Do futebol do Rio de Janeiro Para mim As camisas mais bonitas Entre os quatro grandes São Vasco Botafogo Fluminense E Flamengo Em relação a camisas bonitas Não História Tradição Não é do Vasco A época lá de 98 99 Não só do Vasco De muitos clubes, né? As antigas são De Edmundo Romário Carlos Germano Como pegava Carlos Germano Era meu apelido na escola Carlos Germano Olha só Pegava muito E também Eu acredito que era Outro Outro time grande Que está sofrendo aí também, né? É o Cruzeiro, né? Cruzeiro Cruzeiro É, teve o meme aí Sofreu o gol do Saci, né? Sabe qual que é o novo apelido do Cruzeiro? Não é mais a Raposa É Robin Hood Robin Hood Isso Ganha dos grandes para entregar para os pequenos É Vai perder Então para o Pouso Alegre No Mineiro O Michael está A A A veia humorística dele Hoje está Saltado E outra Falando de Um abraço aos amigos cruzeirenses Não Toda a galera aí lá de De Minas Exatamente Cheguei lá O Mini O Mini Mini é cruzeirense, né? BH Uberlândia Sempre que fui para lá Sempre muito bem tratado Um povo sempre me recebeu muito bem Já comeu o pão de queijo Nossa senhora Até o cara Até o que eu fiquei lá O cara disse Ô Tava para pedir para o Camisa 10 ali parar de comer os pão de queijo Não tinha Não parava mais Os caras pediram No sul não tem pão de queijo É Igual lá não vai ter Igual não, né? Igual lá não vai ter E falando de talento, habilidade E garra, né? Foi um gol que eu também já fui acostumado a fazer, né? Ah, você fez gol Ele fez mancando assim Gol estilo saci Porque não Quando eu vejo que o time é muito ruim Aí eu Tá, tá, tá Vou meter o palco Tu pega o elástico e amarra o pé esquerdo na coxa direita assim E vai para o jogo E vou para o jogo Um abraço para o Paulo Henrique Baita gol Baita gol Centro-avante Paulo Henrique Não desistiu, né? Não desistiu Não desistiu do lance Foi lá pulando numa perna só E fez a banda de cara Tem uns que já iam cair ali, né? Já iam cair Tem gente que prefere cair do que fazer o gol, né? Exato Os caras caem antes de chutar uma bola, inclusive Para tentar cavar, né? Com várias e tudo Os caras tentam cavar a pênalti, né? Vamos ver o gol do Paulo Henrique aí Para quem não acompanhou esse final de semana Olha aí Toma a bola ali bem o Andrei Escapa pelo lado esquerdo Faz o lançamento para o Paulo Henrique Atenção, Paulo Henrique e Fábio Paulo Henrique ganhou a jogada Se machucou no lance Mesmo assim conseguiu marcar Gol O do Pouso Paulo Henrique Paulo Henrique marca O lançamento foi perfeito Perfeito, perfeito É isso aí Golaço do Paulo Henrique Com uma perna só Que momento Que momento Que momento E também tem uns lances estranhos E bizonhos Tem um desafio depois Vou fazer agora Desafio? Vai, vai, vai Eu quero ver o próximo vídeo Do Boleiro e tentar repetir Esse lance do Paulo Henrique Se ele vai conseguir Dar três passos Com uma perna só Fazendo um gol É um desafio Desafio Valendo Valendo o lanche Mas olha Ele se lesionou Ah não Valendo aquele lanche Do Thiago Nunes lá Não, esse é valendo o lanche Ele vai dar a vida Valendo o lanche Uma caixa de Danone Ah não Manda aí Faz pra mim essa proposta Também quer um Danone, né? Também quer Sim, podemos oferecer Um caminhão de Danone A gente já vai conseguir É isso aí Parece que tá Um desafio pro canal Ah não, mas tá Tá gravado A galera tá vendo Então pro próximo programa Pro próximo vídeo E eu tô machucado Então eu vou Vou refazer esse gol aí Uma caixa de Danone A tua escolha Tu pode escolher E mais um lanchão Daquele que o Thiago Nunes gosta Lá do Jaime Do Jaime? Que isso? América Burger? Pode ser É sem conta É sem pila Sem pila Sem edição Sem cortes Sem cortes Eu conheço o editor Sem cortes Sem croma Sem croma aqui Sem croma aqui Então tá É no campo mesmo Na bota Combinado Fechou? Os caras me desafiando Toca aqui então Aí ó O louco é tu de querer me desafiar Não é bico seco, né? Não é bico seco Quero tomar um Danone também Teu desafio de Ser titular no próximo jogo Ah não Então Faz o Pix aí Aposto um milhão Faz o Pix aqui ó Aqui tá a minha chave Vamos falar com o treinador Quem é que tá de treineiro agora? É o Aloysio? O Aloysio? O Aloysio? O Aloysio é o treineiro agora? O Aloysio? É O Aloysio Ele não vai muito com o teu estilo de jogo, né? Vai sim, vai sim Ele é mais do boleiro mesmo Ele é mais do estilo de jogo do boleiro Não sei se ele tem algum estilo de jogo, né? Não sei se o Aloysio tem um estilo de jogo, mas enfim É, até foi o Aloysio que me lesionou, né? É, exato, viu? Foi o Aloysio que lesionou o boleiro Mas que momento Uma gravação, ele deu um chutinho de leve Deve ser de leve, né? Pra lesionar a canela do boleiro Piqueira de ferro Chuteira de grelha, né? Chuteira feita de grelha Piqueira de adamante Pouco assador, né? Mas deixar um abraço pro nosso assador aí Luqueze, né papai? Procura lá no Instagram também O Luqueze assador Tá com umas receitas legais O melhor, o melhor que temos Cara, parece, né? Nunca me convidou pra ver na prática mesmo Ah não, mas então já cobra ali Que a gente é um convite Eu convido Eu convido aí Eu convido o Maicon Convido todo mundo aí Tudo por conta do Aloysio Isso, tudo por conta do Aloysio Todo mundo que tá nos assistindo Aqui nessa noite de segunda-feira E nos acompanhando também Pela programação da Rádio Serrana 106.1 FM 1070 AM Canais digitais do grupo RS Com E também do boleiro Nesse novo formato mais descontraído Fazendo um bate-papo A gente falava antes, Didi Sobre a saída do técnico Renato Portaluppi Isso E tu fez Olha, o Didi fez um levantamento De quantas vezes os times trocaram de técnicos Enquanto o Renato Portaluppi esteve no Grêmio Exato, exato Nesse tempo todo Nesses... Foram cinco anos, né? Praticamente cinco anos Quase cinco anos Cinco temporadas, mas quase cinco anos Exato, olha só aqui Nesse tempo que o Renato foi o técnico do Grêmio Os times, então O América teve sete treinadores América Mineiro América Mineiro, isso aí O Atlético Paranaense também sete treinadores O Atlético Goianense teve nove treinadores Atlético Mineiro onze Bahia nove Ceará teve onze treinadores A Chape teve treze O Corinthians teve dez Cuiabá seis Flamengo nove treinadores Fluminense doze O Fortaleza nove também O Internacional teve dez treinadores O Juventude também dez O Palmeiras teve doze O Bragantino, o Red Bull, né? Teve sete O Santos onze O São Paulo catorze treinadores E o Esporte Quinze treinadores Isso no tempo que o Grêmio teve apenas um, né? O Esporte foi o que mais teve trocas de técnicos Enquanto o Grêmio teve só um técnico Que foi o Renato Portaluppi E, cara, eu sou muito a favor de ter que deixar Dar sequência pro treinador, né? É muito do nosso futebol brasileiro isso, né? É, cara Em dois, três meses É difícil tu ajeitar a casa, né? É Cada treinador aí É muito difícil Tem uma filosofia de trabalho Então, tu vê treinadores A maioria que ganharam os grandes títulos aí Tiveram um tempo pra trabalhar, né? Aquela vez que o Corinthians foi eliminado Acho que na pré Pro Del Valle, se não me engano, também, né? Foi pro Del Valle Ou pro Guarani do Paraguai Eu lembro que foi na pré Não lembro qual foi o time Ou o Guarani ou o Del Valle Não me lembro bem O Tite poderia ter caído, de repente Exatamente Mantiveram o Tite E depois a gente viu a sequência de títulos aí Que o Tite ganhou com o Corinthians Até o Mundial Claro que tem esse negócio aqui no nosso futebol brasileiro De demitir muito rápido O imediatismo, né? É, mas tem que ter um tempo Mas também uma coisa que eu vi Até pelo Renato Muito tempo também não dá certo, né? Quando acaba criando uma espécie de um comodismo, né? Os atletas se acomodam Aí começam a achar Ah, mas o cara é bruxo dele Às vezes não é isso Às vezes é aquela confiança Que o técnico tem no jogador Que acha que ele vai poder voltar a entregar aquilo que ele entregava Porque teve... Pô, lá na Europa a gente vê de treinadores que ficam... Sim, teve... Acho que é o Ferguson, né? Ferguson Ferguson Alex Ferguson Ferguson Isso aí Inclusive ele foi gerente de futebol Técnico gerente Ele contratava, mandava em tudo no futebol do Madrid Isso, exatamente E ganhou de tudo, né? Muito tempo ele ficou Anos, mais de 20 Então acho que o futebol brasileiro ainda... Mas agora vai ter uma regra, né? Pro campeonato brasileiro apenas Apenas dois técnicos por campeonato brasileiro É por isso que talvez o Grêmio tenha feito a troca agora Aproveitando a eliminação pro Del Valle Não fez quando perdeu a Copa do Brasil Não fez quando tomou 4x1 do Santos Lá na Vila Belmiro Não fez no 5x0 contra o Flamengo Qualquer outro técnico não fosse Renato Portaluppi Teria caído depois do 5x0 na Libertadores pro Flamengo Teria caído Então acho que é importante dar essa sequência Mas também, né? Saber a hora de parar, né? E falando de treinador, um cara que tá bem Tá surpreendendo aí, né? O Crespo No São Paulo É, o Crespo É, o Crespo Surpreendendo mesmo Tá voando, hein? Acho que não... Tá invicto, né? Tá invicto Não sei quanto O São Paulo está firme Não, ele perdeu uma, acho que se não me engano No máximo Perdeu uma Tá muito bem Tá muito bem E costumam dizer que o bom zagueiro é o que vira bom técnico Porque ele sempre vê o jogo de frente Mas o Crespo não Não é que o Crespo era outro nível quando jogava também, né? Tipo, me lembra muito o meu tempo de... Não sei se você já contei que eu fiz 12 gols no jogo da escola Só a terceira vez hoje E eu era... E eu também tinha o cabelo crespo na época da escola Tinha um cabelo crespo E era cabeludo É mesmo? É Me chamavam de... E agora como é que tá? Mostra aí pra ele Me chamavam de Ronaldinho Crespo Ronaldinho Crespo Mentira, chamava ele de Calisto Calisto Do talento, sabe? Calisto A questão do boleiro que eles me chamavam era mais Ah, o boleiro pela passada Pela habilidade Mas sem saber que futuramente Esse apelido Poderia ser o personagem, né? Então Mas as professoras também Ah, o boleiro da sala Ah, o boleiro Vou passar ele de ano Porque se não Ele vai pegar aquela turma nova Que tem mais jogador bom Ninguém vai ganhar Bom, você já sabe, né? O que que eu sei? Lá vem Eu era aprovado pelo saldo de gol Não era nem pelas notas, né? Era pelo saldo de gol É, mas claro Deixar pras crianças que estão assistindo e ouvindo também Estudar Porque não é todo mundo que tem esse dom pra passar, né? Estudo Ah, faltou um, dois pontinhos Aí elas olhavam Entendi Mas olha só quantos gols ele fez, né? Não, vamos ter que passar Então era aprovado E assim no bar da escola também, né? No bar da escola? É, no bar da escola Então Ah, tinha fila Não, não, não Deixa o nosso jogador passar aí Ah, não, não Não, não, não A única fila que tinha na escola Era das meninas com os cadernos de recordação, né? Pra eu assinar Tinha aquela pergunta lá Você gosta da dona do caderno? O que que tu acha da dona do caderno? Nossa, rapaz Respondi muito Sempre a mesma resposta Sim Simpática, bonita E nas músicas Tinha música no recreio, né? Era eu que Porque eu sempre Ai, 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 cara Mas tem que tentar ser mais humilde Enfim Tem que tentar Da menos migué, né? Tem que tentar da menos migué A educação física, recreio, interclasses Era sempre mais de três gols, né? Então era só eu que pedia a música Acho que durante uns cinco anos Só eu Só tocou minha playlist lá no colégio Um abraço Teve muita dificuldade, inclusive De procurar música nova, né? Um abraço pro Abramo Pese A escola lá A gente estudei lá no bairro Castelo E, cara Até Queria pedir desculpa aí, né? Pra direção lá Que foi na época que eu estudei lá Porque eles tiveram que trocar por diversas vezes A rede lá da goleira Porque eu fazia muito gol, né? Deu muito prejuízo Deu, deu Mas ao mesmo tempo que eu dei prejuízo Dessa questão das redes Dei alegrias, né? Tu jogou o guri bom de bola ou é boleiro? Tá Era pra ser boleiro bom de bola o nome, né? Aí aquela marca de bolacha recheada lá Disse assim Não Eu vou embora daqui Eu vou embora Mais uma eu vou embora Mais uma eu vou embora Que o guri bom de bola surgiu Por causa que eles me viram jogar, né? Ah, entendi Ah, aquele guri é bom de bola Ah, velho Não tava assim, velho Aquele guri é bom de bola Vamos deixar ele falando aí Porque, olha Tá, mas vou parar de falar Tá difícil agora Acredito Vou parar de falar Não adianta, né? Fazer o quê? É a história, né? Se eu jogo bem É Vamos aproveitar e lançar um quadro aqui No improviso Histórias de escola Vamos, vamos mesmo Histórias de escola Qual é a história que tu lembra da escola? Nossa, e tu não sabe Que te marcou Conta, então A menina que fez uma tatuagem de rena com o meu nome, né? Lá na escola O pai dela, o pai dela Foi brabo Foi Foi brabo Quem que é o Ronaldinho Crespo aí? Mais peixe Que ano era isso? Tu lembra? Idos de 2002? Não, 2004 O meu auge ali no Abramo foi 2003, 2004, 2005 e 2006 O auge, né? O auge O Ronaldinho na época do Barça ali O Penta é em 2002, né? 2002 É Então Não, não, 2002 Eu entrei ali no Abramo em 2001, né? 2001, né? Mas onde eu comecei a me destacar Ali foi a partida ali Meio de 2002 Pra frente Mas 2003 Ah, não É Então foi O Ronaldinho tava voando, né? Eu e o Ronaldinho Ah, tu e o Ronaldinho No auge, né? Ele e o Ronaldinho Teve, o pai da menina lá Foi lá Eu não tinha culpa nenhuma Nem sabia, né, cara? Ah, não Nem sabia Ela tinha tatuado Não sabia Mesmo com o autógrafo Daí depois dessa confusão Até o Chiclé que vinha com tatuagem, né? Chama Trai contato com o meu pai Que vinha com tatuagem Ai, ai, ai Essa foi pesada Não, tem aqueles cadernos A gente comprava os cadernos Que vinha com tatuagem Então Daí tu também Teve Fez a licença Pra botar O teu nome lá Nos cadernos Tinha muita proposta, né? Mas na época A gente Não sabia muito lidar Com a questão do business, né? Business A gente deixou passar Muita coisa aí, né, cara? Mas eu tive muita proposta aí, né? Mas foi muito legal Há bons tempos de escola aí Há bons tempos do... Alô, que o pessoal que estudou comigo Te vê ouvindo aí O Cristóvão nunca tentou te levar pra lá Cara, tinha a proposta do Cristóvão O Murial O time do São José, né? Eu me lembro que eu joguei Contra o time do São José Muito forte O time do Cristóvão também Muito forte, né? Era bom, né? Joguei Só que eles eram muito fortes Mas só que tinha eu do outro lado, né? Esse era o... Era o... O Ronaldinho Crespo Ronaldinho Crespo Ronaldinho Crespo É Dez e gol Dez e gol Voava, voava as tranças É, fedia gol mesmo Fedia gol E cara, eu tinha... Eu tinha um Dalponte Ah, papai Três anos seguidos Sem um rasgo Nossa Não, aquele Dalponte lá Se falasse Aquele lá tem gol Dalpontezinho aquele lá Que tu usa assim Até ficar só o cadarço Era aquele da... Que o cadarço era mais pro lado Assim, pra lateral É, era... Preto, né? Aquele preto Dalponte preto Eu tinha um vermelho Daí ele tinha umas listras pretas Que tu podia tirar aquelas listras Com acetona Daí ele ficava vermelhão assim Meu sonho na época de escola Era ter... Tem uma lojinha de artigos esportivos Em Anaheque até hoje Um abraço pro Barpe Cara, meu sonho Meu sonho Era ter uma chuteira da Diávolo Que ele tinha lá Diávolo? Da Diávolo Uma chuteirona vermelha Cara, sensacional Não, eu sou mais velho, né? Sim, sim Sou mais velho Claro, o primeiro que eu tive Que meu pai me deu O que eu lembro O que eu lembro de jogar Foi um que chute Clássico Clássico Todo grigio teve que chute Meu pai usava muito Aquele da estrelinha O chinesinho Da sola verde Lembra ele? O que ele teve que chute, Didi? Não, não Tive chinesinho, mano Tive chinesinho Chinesinho é antes do que chute Nossa, tem uma coisa em comum Que os três aqui já vestiram O que? Os butinão de firma Ah, não Ah Esse faz honrar o passado Esse faz Esse faz o criar caráter Esse cria caráter Vou deixar pro outro programa Pra contar É, esse cria caráter Meus gols Cara, talvez uma empresa Não, não Deixa pra outro Deixa pro outro Fiz um interno Vai, fiz um gola Tá bom Mas é o auge Mas o auge Com toda a humildade Mas o tênis Sempre humilde Meteu muito gol Que foi uma realização do sonho Que mês que vem Meu pai termina de pagar A gente penhorou a casa lá Foi um total 90 Ah, total 90 Total 90 Amortecedor de gel Todo mundo queria ter Só que eu naquela época Tava usando só a All Star Eu jogava a bola de All Star Não, o Michael era O Michael joga a bola de All Star Não, não Imagina o tamanho do talento Ele veio me falar que jogava, né Mas tá Agora tu pegou Hoje eu quero ver tu fazer um gol Não, não Tu imagina o goleiro de All Star Não, eu aposto que o Michael jogava A bola de calça jeans e All Star Não, não tem nada que tu Calça de brim Não consigo fazer de All Star Tu pode ir no casamento De All Star Jogar bola Não, não O problema é pisar em cascalho com ele Com qualquer tênis Que ó, com meu total 90 Quando eu ganhei Nossa O primeiro mês Eu só dormia com ele, né Pra amaciar Nem jogar Da minha casa Até a escola Cara Demorava Cinco minutos E o dia que eu fui Com meu total 90 Acho que eu levou ali Uma hora pra chegar Eu saia às seis E na passada Pisando fofo Pisando fofo Os vizinhos saindo na janela Os passarinhos parando de cantar As mulheres estenderem a roupa no varal Caí as roupas no chão E o total 90 Aí cheguei na escola Aí Aí foi assim Não, mas quem tinha o total 90 Aquela época era sensação mesmo Eu já era sensação Pelo meu futebol, né Aí Pô A cara do Michael Melhor, né Mas claro Que nem A gente Não tinha condição Mas meu pai Agradecer muito Meu pai Foi lá Deu um cheque Pra sei lá Quantos anos Financiou O total 90 Financiou O total 90 E cara Aí sim Ronaldinho Então aproveita e manda um abraço Pra papai e pra mamãe Zé do Serrote É Meu pai Zé do Serrote No próximo programa No próximo programa Vamos contar a história do Zé Por que é do Serrote, hein Eu acabei de ter uma ideia Que nós vamos produzir Uma minissérie Sobre a história do boleiro Com o Zé do Serrote Zé do Serrote Contando as histórias do boleiro Vê se é verdade ou não Um abraço e um beijo Pra minha mãe É ficção, né Ficção científica Na noite que eles me produziram O Zé tava com a flechinha pra cima Com a flechinha pra cima Tava com a flechinha Verdinha aqui, ó Tava Tinha Eu saí Deus, não vai cortar É, vai, vai Vai desmonetizar Cinco segundos Cinco segundos Mas contem um pouquinho Da história de vocês aí Vou tomar uma água aqui Não, não Aqui eu jogo Tá bom de ouvir Tá bom de ouvir Muitas histórias Tá bom Tá engraçado Tá engraçado Tá bom de ouvir A gente gosta de ficção Melhor do que alguns programas De sábado de noite na TV Sim, a gente gosta de ficção científica Exatamente As histórias Christopher Lloyd De volta pro futuro Esses filmes assim Histórias que o povo conta, né Histórias que o povo conta Não, se fosse o povo contando É eu, né É por isso que é Sim É tipo o Steven Spielberg Do futebol O goleiro, né Ficção científica Que eu através de Eu que comecei Com o negócio do goleiro Jogar com os pés, né Tinha tanto talento Como o goleiro Que o treinador de sábado Como é que eu Começar a cartear aqui No de Itália, né Um abraço pro Luiz Luiz, né Muito chogueira no de Itália lá Minha professora de português Morava do lado Até tem uma mensalidade atrasada lá Como é que é É, não É a mulher do Luiz? É? Mulher do Luiz? Minha professora de português Um abraço pra ela Muito aprendi com ela Inclusive ela dizia Bah, tu lia Tu lê muito bem Ela sempre disse, né Tu lê muito bem Um abraço pro Will também Tu lê muito bem Hoje eu sou radialista Olha só Olha que legal Eu tenho Tu lê, né Eu tenho O que meu nome é Maicon Rec Mas é Maicon Rec Camilo Ah Um abraço Ah, não é mais Não é mais Ah, não é mais Não é mais Um abraço pra Madelaine Eu mandei um abraço pra Madelaine Ó a produção aí Tão quebrando o Luiz Tão quebrando o Luiz O tio Luiz O tio Luiz enlouqueceu O programa Madelaine Camilo Professora de português Não é mais A mulher do Luiz, galera O pessoal da produção Fazendo os sinais aí Eu não sei Porque eu não sei Eu só mandei um abraço A minha professora Não, mas é que Ela tá Não sei Aqui, ó Nós tava falando Ah, não é mais O que que é? Tá caindo o dedo do homem ali Nós tava falando da época E na época Na época era, né Então vamos reformular Um abraço pro Luiz A ex-mulher do Luiz Vamos reformular, então Mas continua sendo Professora de português Sim, ela foi minha professora De catequese, né Tu fez catequese? Sim, né Pô Posso casar na igreja, né Que momento Que momento Que momento Didi fez catequese Só aprovou porque não tinha futebol, né Não Só aprovou porque não tinha futebol Não tinha lá Naquela época tinha intercatequese Eu fui campeão É tipo pra bater pênalti, né Chega a tremer o boleiro Sou tranquilo, sou tranquilo Bom Bater pênalti O Didi A gente foi participar De um torneio de pênalti Nossa senhora Não, a primeira Que o Didi bateu Lá na asa Asa normal, né Eu disse Bom, vamos ser campeão Vamos sim Ah, é que eu joguei sozinho, né É que eu joguei sozinho Não, não Pra começar chegou numa passada É sempre eu É sempre eu que chego na passada Comprou uma Comprou uma jaqueta lá Mandar um abraço Nosso parceiro Carpes Comprou uma jaqueta Daí não dá pra usar ela Em outro dia, né Daí foi no torneio de jaqueta E bateu os pênaltis de jaqueta Aí vão ganhar de quem? Não Na marra Bonezinho novo Jaquetinha Jáquetinha nova Tem que meter presença, né Tem que meter presença, né Tem que meter presença, né E o cara que ganhou O torneio de pênalti lá Chegou numa humildade lá Sem frescura Enfiava, pega e foi campeão Daí o homem não abre Daí aquela jaquetinha Corta-vento, papaléguas Isso, isso Isso aí, papaléguas Nunca mais, né Papaléguas Olha meu time Ih, mas É que tu não conheceu Nosso parceiro aí Luiz Sapatinho Só virei e leva lá Sapatinho O cara errou Três pênaltis sem goleiro A gente foi gravar Não pode ser verdade É verdade A gente precisava gravar um vídeo A gente precisava gravar um vídeo Pro canal Alô, Sapatinho E a cena era Só chuta em gol Não tem goleiro Só chuta em gol Ele errou três vezes Só pra dar o barulho De um cara que aparece Nos vídeos com vocês Qual deles? Ela tem muito estilo de jogador Paulinho 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 Alô, Paulinho Paulinho é muito jogador É, o Paulinho diz que agora Pegou umas férias forçadas Pegou umas férias forçadas Com seis meses de salário remunerado Pago pelo... Salário remunerado Pago pelo governo Vamos! Cortou um dedo certo Pago pelo governo Cortou um dedo certo Ele diz que tá liberado aí Pra fazer resenha e tal Pingou, solda É mais conhecido como seguro O nome desse cara Nos próximos programas aí Podemos trazer o Paulinho O Paulinho que é um cara Que a galera gosta muito E cara E tem história Aquele ali tem história Aquele ali tem história Bom, vamos trazer ele aqui no próximo Paulinho Balaca, né Paulinho Balaca Aquele homem É uma passada Se a galera quiser A presença do Paulinho Balaca No próximo jogo onde Já sabe A BR lá do... O Paulinho mora atrás Ali do mercado Dallas Ali, sabe? Ah, sim Lá pras redondezas Isso Pra ele atravessar a rua Pro outro lado ali do Capuane Acho que ele leva Mais ou menos uma hora, né? Mais ou menos Uma hora Ele vai naquela passadinha mansa Dele assim, ó E vai Com óculos de sol Óculos de solda Ele usa um óculos de solda Óculos de solda dele É o óculos de sol, né? Mas que nem ele diz, né? Dentro das quatro linhas O pai é um veneno Elástico no ar Caneta de letra É Não, o Paulinho é fenômeno O Paulinho é fenômeno Nós vamos falar histórias de metalúrgicas No próximo jogo onde Vamos, não Daí se falar Fez eu me lembrar do venenoso Um colega que eu tinha Se for venenoso Ele era venenoso Porque ele trabalhava no jato de aço Sabe aquele jato de aço Pra jatear as peças Ele não usava máscara E nem protetor Nossa E saia do meio da fumaça Parecia o Darth Vader Assim, saindo O venenoso O pulmão tá novo Não, eu fazia não Eu saia de lá Tomava uma aguinha benta A aguinha benta tava A aguinha benta tava novo Novo, nunca vi Um abraço pro venenoso Um abraço Ele sabe quem é Venenoso, é Olha aí, papai O venenoso é tipo É tipo a cobrança de falta Do boleiro, o venenoso Nossa Olha, olha Eu não entendo O Michael Eu falei nada Eu falei nada E os caras me exaltando Não, mas é que bater bem na bola Ele bate Sim Não, isso aí Sim A bola no pé do pai A batida é diferenciada A bola no pé do pai Que nem diz o Paulinho Eu sou um veneno A batida é diferenciada O Michael Olha, o Michael Olha A minha sim A minha canhota A minha canhota é cachorro A minha canhota é cachorro Você fez uma competição de travessão Com o boleiro? Já, já perdi Já perdi? Pois é A batida é diferente Não, o pai tem a fatiada Não adianta Não adianta O próximo desafio pra ti É ganhar do travessão do boleiro Cara, o problema do Didi Sabe que o Didi Ele É o Ele não joga mal, tá? Vou falar sério Não vou rir Olha as minhas expressões Tá? O Didi não joga mal O problema é que Em jogo sério De times mais fortes O Didi dá uma pipocada Porque eu já conversei isso com ele Já conversou isso comigo E outra Quando o jogo tá de boa Assim que O time é mais ou menos Ele dá uma destacada O problema Ele dá um drible Puxa e tal Até vai Toca a bola Mas o problema é que Ele corta demais Didi começa Corta, 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 corta Sabe? Ele dá aquela primeira ameaçada Aí o zagueiro passa Daí Boa Didi Daí ele se empolga E dá o outro corte E vai cortando até Alguém tirar a bola, sabe? E fora o passe, né? Passa O passe aí E parece que tá jogando um tijolo Tá falando bem Isso que ele tá falando bem Tá falando bem É isso que ele tá falando Tá supostamente elogiando E vendo uma informação aqui Da ESPN Que o Thiago Nunes Já tá contratado pelo Grêmio Real Só tá esperando Anunciar o visto de futebol Pra depois anunciar o Thiago Nunes Então o nosso lanche do Jamie Rocha Tá pago pelo Thiago Nunes O problema é que eu falei que eu ia pagar, bicho Ah, então Então Vamos lá Independente, independente Tá pago Olha aí, então Eu vou pagar por Thiago Nunes Não, mas o Thiago Nunes tem que pagar, né? Fez a entrevista com a gente Nós arrumamos o emprego Pra ele no Grêmio Isso aí Valorizou o passe dele Se tu tivesse no programa, Boleiro Talvez ele não tivesse sido contratado Talvez não É Que de repente ter sido contratado pra Europa, né? Não, é 50% aí é Pra Superliga Tottenham Hotspur No lugar do José Mourinho Pode ser, né? Tottenham Tottenham Ó, a declaração do Miranda Olha o zagueiro Miranda Da seleção brasileira A evolução do futebol Não virá de uma segmentação Feita pelos mais poderosos E aqueles que não pertencem a este grupo Que o caminho seja sempre democrático Envolva organização entre todos os clubes E que respeite o principal Futebol vive de sonhos Olha aí Futebol vive de sonhos É, os caras estão morando por quê? E é uma verdade É uma verdade É uma verdade O sonho daquele menino que cresce É Jogando no terrão De pé descalço O sonho daquele menino Que sonha em estar jogando no time do coração dele Que é o Flamengo Grêmio Internacional Ele vai lá, ele batalha A mãe dele trabalha pra pagar a passagem de ônibus Pra ele conseguir fazer teste Claro que eu tenho uma história assim, Maicon Não minha, né? É o mau sonho de um menino Ah, é milagre? Não ser dele a história Não, mas é um sonho de um Pô, eu gosto muito É um menino que nasceu lá no Marianinha Estudou no Marianinha Ah, lá vem, lá vem Jogou no de Itália Estudou no Assis Lá vem Tinha o sonho de jogar Ser titular Só o fato de subir aquele morrinho E passar o pórtico de Anahe Que já é um sonho realizado Pra esse menino É, mas nunca passava Ele não tinha as panturrilhas, né? Não tem, né? E o sonho dele era entrar num jogo Num jogo Aí até que ele Ai, ai Jogou no time do Racing Estou no público O Racing do Maraninha lá O professor Cezera O nosso professor aí dos vídeos Era o treinador, né? O professor de estar nas minhas mãos Realizar o sonho desse menino, né? Que é um menino sem panturra E o jogo rolando O jogo empregado Estava 18... 18 a 1 Eu não sei o que ele tá rindo, velho Estava 18 a 1 ponto o time O Cezão disse Vou colocar o cara, velho Nem eu conheço essa história aí, velho Você foi, mano Você foi, mano Ô, Carlos Alberto Nem eu não Mas é, pode pedir por isso Nem eu conheço essa história aí, velho Fazer uma resenha com nós aí Aí chamou, o homem veio Ergueu a meia, né? Botou as fitas pra meia não cair Porque não tem a pontinha, né? Ficou do ladinho ali Sapateando Fez o sinal da cruz Pelo aquecimento Deu pra ver que era jogador Quando ele botou o pé direito Acabou o jogo Pelo menos entrou em campo Não, ó Não entrou Não entrou Não entrou Assim, ó Não tava 18 a 1 o jogo Mas a história foi triste, sim A gente fez um vídeo sobre isso Não sei Não lembro quando tava o jogo Daí o professor botou Eu acho que não era nem o professor Cezera Eu era o Luiz Paulo naquela época Luiz Paulo Luiz Paulo Um abraço pro Luiz Paulo aí Luiz Paulo era o nosso treinador E botou pra jogar Entrei no jogo entusiasmado Corri até o meio da quadra Quando eu cheguei no meio da quadra Eu já apitou o final do jogo Acabou o sonho Acabou o sonho ali Naquele momento acabou o sonho Ali Do menino sem pantouro Ali foi Foi um baque Ali foi um baque Pode assumir que Não, o cara falou que tava 18, né Tava 16 Abre teu coração Essa foi tua primeira desilusão com o futebol Essa foi a única, né Foi só pra cima, né Ele viu que não tinha muito o que fazer com ela Ele era pequeno Que ligou uma bola de presente Mamãe, isso aqui é pra botar na parede O que que eu faço com isso aqui? O que que se faz com isso? Foi a primeira Foi um baque Porque a quadra lá tava cheia de gente Aí ficou espaço pro teu talento, né Eu cheguei É que a gente já tá ganhando de muitos, né Daí os caras O juiz Não, não Vamos terminar o jogo agora Porque senão o guri vai desmanchar mais O jogo vai ficar muito humilhante Ai, ai, ai Que momento Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro Juventude não tá vindo muito bem no Campeonato Gaúcho Sob o comando do técnico Marquinhos Santos Deve fazer algumas novas contratações Tem que Pra reforçar Já chegou aí o Chico, né Chegou o Chico O Chico joga bola O Chico joga bem, velho Ele joga bem Ele destruiu com o Grêmio O jogo contratético ganhense Ele é um japonês brasileiro Um japonês brasileiro Acho que ele usou o nome do Chico É muito difícil falar o nome dele, né É do japonês do Winning Eleven Winning Eleven Até vou pesquisar o nome real do Chico Mano, o nome dele não é Chico Não, acho que eles chamam de Chico Porque o nome dele em japonês é muito difícil aqui É Acho que sim Vou dar uma pesquisada aqui Mas como é que vocês veem a reconstrução do Juventude Pra essa Série A do Campeonato Brasileiro, Boleiro? Cara, então, né Acompanhando o Juventude aí Toda a Série B Toda a trajetória do acesso Claro que a gente não sabe Como é que é a cabeça do pessoal lá dentro do clube, né Como é que é Que eles estão se programando Mas, no meu ponto de vista Eu acho que Claro, muitos reforços vêm após os estaduais, né Então eles enxergam Tem muito jogador que se destaca Se revela aí Após os campeonatos estaduais Então também tem essa espera aí Pra fazer as contratações, né Mas eu esperava um pouco mais o Juventude Somos dois Esperava um pouco mais Até já pra criar uma base Porque com um período muito curto, né Até por conta da pandemia Já acabou Já engatou outro campeonato E logo já começa o Campeonato Brasileiro É, mas que já Já começou o Brasileirão Eu vendo ali Acho que o Juventude ainda não se encaixou Não encontrou um formato de jogo Nem um time certo, né Acho que tem peças ali Né, que Individualmente tem jogadores muito bons Tem, tem, tem Mas também tem alguns que Acredito que com todo respeito Não são pra jogar a Série A Né, porque a gente sabe o quanto Que a Série A é difícil, né Desde o Juventude ficou 13 anos Fora da Série A Né, e hoje é Já, quando Naquela época já não era fácil Mas o Juventude vinha Né, da ascensão de títulos Parmalat e tudo mais Né, então Montou grandes times aí Na época que disputou a Série A Mas a gente sabe o quanto que é Por a gente ver Times grandes Aí que Que pedalam, né E quanto é difícil Principalmente nessa época de pandemia Ter as contas em dia Pra poder contratar jogadores diferenciados Então, acompanhando o Juventude de perto Eu tava esperando um time Um pouco mais forte, né Uma estrutura Mais forte aí Pra esse campeonato É o começo da Série A Vai vir reforços, né O Juventude vai trazer reforços Como você bem disse Já chegou o Chico É Que o nome do Chico é Francisco Riun Solkin Olha aí, ó É Chico É Chico É Chico Todo Francisco é Chico Todo Chico é Francisco É isso aí Mas acho É, também Ó, eu tô falando O Maicon tá muito humorista Tá muito humorista Não, tu é uma música Um filme, cara Não, não Mas acho isso Você pudesse Vamos torcer, claro Que é bom pra nossa cidade Sim, com certeza Que o Juventude se mantém na Série A O Caxias Consiga o acesso pra Série C aí Mas eu acho que é um período curto Tu montar um time E entrosar, né No começo Porque Mas, enfim O Juventude O primeiro jogo É contra o Cuiabá Lá em Cuiabá, né Então Toda a nossa torcida aí Pro Verdão, né Que o Juventude Vem os novos reforços Reforços aí, né Que o Juventude Faça uma campanha aí Pra tá se mantendo na Série A É que o tempo tá curto, né Daqui um mês Acho que já começa o Brasileirão No final de maio Se não me engano É dia 29 de maio Algo assim Os primeiros Jogos do Campeonato Brasileiro De 2021 A tabela já saiu Com as primeiras partidas Os primeiros duelos O Juventude Realmente Cadê o Juventude aqui? Cadê o Juventude? Sumiu o Juventude Enfrenta o Cuiabá Dia 30 de maio Começa dia 29, né Dia 30 de maio Às 4 horas da tarde Todos os jogos aqui Estão pro dia 30 de maio Então começa dia 30 Corinthians Atlético Mineiro e Fortaleza São Paulo e Fluminense Ceará e Grêmio Lá no Ceará Lá em Fortaleza Bahia e Santos Atlético Paranaense América Mineiro Internacional Esporte Recife Que foi a grande pedra No sapato do Internacional No último campeonato brasileiro Foi Esporte Recife Chapecoense E Bragantino Red Bull Bragantino E Primeiro jogo Flamengo e Palmeiras Jogaram a Supercopa do Brasil Inclusive o Flamengo Foi campeão nos pênaltis Tanto a Série A Como a Série B Também A Série B tá muito forte Porque a Série B Tem Botafogo Tem Vasco Tem Cruzeiro Tem Vitória Tem Goiás Ponte Preta Guarani Tipos clássicos Tipos clássicos Tá bem forte essa Série B Eu já estive duas Um abraço pra turma lá de Campinas Que nos assiste Principalmente pela página do Boleiro Estive em duas oportunidades Em Campinas E as duas vezes Fui cobrir jogos Do Brinco de Ouro da Princesa Que estádio meus amigos Já tive a oportunidade Lá carrega uma atmosfera Assim ó Sensacional Já tive a oportunidade De entrar em campo lá De ver o tobogã pela TV E um dia tu tá dentro do campo lá Vendo aquele tobogã Sensacional É isso que eu participei De um evento lá em Campinas né Eu passei só na frente do estádio Que é bem perto né Um do outro é um quilômetro É isso Dá quase Uma reta É muito perto O estádio da Ponte Moisés Lucarelli Então da Ponte Eu só consegui passar por fora Ali olhar E o do Guarani Consegui entrar Então vem toda uma história né Muito emocionante Na verdade De quem assistiu né Aqueles tempos áureos do Guarani Sim Guarani Tem história Com o neto Com o amoroso Que começou por lá Muitos bons jogadores Careca O maior de todos Talvez Que surgiu pelo Guarani né Sensacional Agora tem outros estádios Que a gente já foi Que não sente muita saudade né Eu já fui em alguns estádios Que eu estou pensando E deixa pra lá né Já estive nos estádios lá Pra quem não sabe Que está assistindo o Maicon aí né Já Foi jornalista É Jornalista esportivo né É Só fora A minha relação com o gramado Na beira do gramado Eu posso narrar um gol do boleiro Aqui se vocês quiserem Será que eu posso tentar Narrar um gol do boleiro Narra aí Vamos cada um narrar um gol Cada um vai Nossa vai ser bem bom Narrando um gol O ouvinte aí Galera Quem está assistindo Vai dar a nota aí Pode começar Nota com nota Estilo apuração do carnaval Não precisa A jogada Cada um inventa Tá Deixa eu afinar então Vamos lá afinar As cordas vocais né Que elas precisam estar afinadas Lá vem o Will pelo meio campo Tá vendo Com o Ed pelo lado direito Ed distribui Encontra Didier Na ponta esquerda Didi limpa o zagueiro Faz o cruzamento Para a grande área Olha o boleiro Matou no peito Meio Ui Me atrapalhei Aí Também tu botou Tu botou O Will Armando a jogada Aí é complicado Vou de novo Vou de novo Posso começar de novo Pode Então eu vou começar de novo É sem corte Olha eu vou narrar um pênalti Agora a gente falou que ele era Não é que eu estou tentando Criar um lance Quando a bola chegou no boleiro Ele se atrapalhou Me atrapalhei também Dominou no peito E deu uma bicicleta É óbvio que eu ia fazer isso Vou soltar o gol Vou soltar o grito de gol Vai vai Lá vem Didier Pela esquerda Tabela com o boleiro Recebeu na frente Fintou o zagueiro Fez o levantamento Para dentro da grande área Boleiro domina no peito Escora Faz a barreira Faz a passada Faz a parede Encosta para o Will O Will inverte A jogada em contra Ed pela lateral direita Lá vem Ed Faz a finta Para cima de Bruno Cortes Faz o levantamento Para dentro da grande área Boleiro chegou de cabeça É gol 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 É do boleiro Com esse gol O boleiro chega na artilharia 48 gols Em 20 jogos Parabéns 48 gols Vai lá Didier Faz sua narração Eu narrar Vai tu primeiro Vai tu por último Que eu não sei narrar Bola na área Sai o Will Agarra o Will Já bota a bola para frente Este que é Ednilton Domina no peito Para o gramado Ninguém apareceu Tocou no Didier Didier pega a bola Se atrapalhou Opa a bola está sobrando ali Vem boleiro Recupera a bola Dribla um Dribla dois Dribla três Passou pelo goleiro Olha só Fez uma embaixadinha Meteu uma bicicleta É gol 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 É bom esse boleiro Salvou o time Didier pegou a bola Se atrapalhou Mas o boleiro recuperou Driblou o time todo E fez o gol Abrindo o placar Aqui no Maracanã Incrível Incrível O que a gente vê por aqui Zé Roberto O boleiro pegou a bola No meio de campo Salvou o time Driblou um Driblou dois Driblou três Driblou quatro Perdi as contas Fintou o goleiro E meteu para dentro do gol É o time do boleiro Mais uma vez na frente Do placar E com esse gol O boleiro vai a 49 gols Em 20 jogos Na informação Vocês viram que ele fez Tipo aquela jogada De lateral Que tu fazia Jogando na rua Em casa Pega a lateral Pega tu joga no peito Sai jogando sozinho Ele fez praticamente Tudo sozinho Exatamente O goleiro saiu Super campeões O cara pegava a bola Driblava o time inteiro E a gente acreditava Super campeões O goleiro saiu Tocou na meiuca No contra-ataque O Wade dominou Largou para o Didi Que se atrapalhou A bola ficou sobrando Eu peguei E fiz toda a jogada Boa, boa Parabéns Duas vezes de notícia Eu vou passar Depois dessas duas Essas duas narrações Tu viu o que eu falei antes Jogo difícil O Didi pipoca Agora eu vou dizer assim Os caras vão achar Que eu estou puxando O saco do boleiro Mas ele mandou bem demais Se eu puder dar uma dota Minha nota para ti É 9,9 Porque 10 é a camiseta Que ele usa Toma Vou tomar esse álcool aqui Vou embora Como é que tu consegue Falar aí Deixa Eu fico emocionado Perto dos meus Ídolos Agora gostei Que tu falou no plural Meus ídolos Gostei que tu falou no plural Para mim são meus ídolos Já que tu falou no plural Eu gostei Eu sou fã Eu sou fã dos dois Principalmente do goleiro anão Dos vídeos Eu sou fã do goleiro anão Dos vídeos Qual? O goleiro anão O Clayson Banks? Eu sou fã do Clayson Banks O Clayson vai bem Eu sou fã do goleiro anão Cara, tem que ver nos vídeos Que a gente não gravou A gente vai começar a gravar Isso aí, né Ensinando ele a pular Ele consegue? Ele pula só com os braços Faz aquele movimento É como se tivesse um peso Na ponta dos braços Parece que ele está fazendo Uma coreografia A bola vai para o lado Ele só faz Sabe o que que é? Ele assistia muito o Dragon Ball É, ele quer fazer a fusão Isso É isso aí, rapaziada Esse é o nosso jogo onde Dessa segunda-feira Em novo formato Conversamos demais Trocamos muita ideia Acho que está bom Por hoje Nessa segunda-feira, né? Está bom Vamos fazer os dois tempos De quarenta e cinco Não precisa de prorrogação hoje E na próxima semana Vamos ver Se o pessoal gostou desse formato A gente vai pensar em manter Né, Boleto? Claro isso É uma ideia que a gente conversou Fez uma reunião interna hoje Após a gente ficou sabendo Em cima da hora Do nosso estúdio ali Da reforma Estamos usando hoje Para o pessoal que está verificando Os estúdios da Rádio Viva Na sucursal em Caxias do Sul Muito obrigado A toda a turma da Rádio Viva Por ceder o espaço para a gente E surgiu essa ideia Desse formato ontem à noite Ontem à noite Domingão de noite Domingão de noite Se trabalha no domingo à noite também Se trabalha também, né? Então a gente conversou Claro que a ideia de entrevistas Vai manter Mas se a galera curtiu Né, esse formato É isso aí Um pouco mais contraído Esse bate-papo Essa resenha Né, que a gente também Vai dando certo A gente vai poder interagir mais Com a galera, né? Até recebendo e-mails Histórias da galera aí Né, então A gente vai intercalar, né? Tendo entrevistas E tendo esse formato aqui, né? Que eu particularmente Gostei muito Porque Né, eu Pode mentir bastante Pode mentir bastante Para a galera da Passar toda a minha história E minha confiança aí Para a galera que está escutando Eles não vão ver Na cara, né? No nosso público, né? E tu consegue Dar esse miguezinho Bem fácil Muito obrigado, gente Boa noite para ti Ó, tu viu que o Michael Ficou magoado Porque eu falei do boleiro aí, né? Não, não Estou despedindo Acabei dando tchau aqui Não, está certo Estou dando tchau Não, fica tranquilo, Michael Valeu, Maicão Professor Vou pagar a janta hoje É o mínimo, né? É o mínimo, né? Regis abre hoje Regis não abre hoje Não? É de terça a sábado Então vai ficar para um outro dia Então vamos ter que Achar um patrocinador aí Da janta, né? Vamos ter que fazer o Jogou onde? Na terça-feira Porque o da Barbie e do cabelo A gente já tem Então abraço Para o Dom Manera Barbieri É, nosso parceiro aí Dom Manera, né? Muito obrigado Barbeiro oficial da turma aí, né? É isso aí Dom Manera, né? Manera Barbieri Sabia que o Vidi também é barbeiro? No volante Venha, venha, venha Não tenho coragem É eu, né? É eu, né? Eu não quebro a mola em quinta Só tem uma coisa É eu, né? Ana Rec é a nova Europa, hein? Ana Rec é a nova Europa Só tem gente de peso morando lá Ah, não, isso sim, né? Agora sim, literalmente Literalmente agora Ana Rec é Europa no Rio Grande do Sul É, isso aí Vai, vai nevar Vai, nunca nevou Ana Rec Vou fazer nevar Ana Rec, hein? Vai nevar Muito obrigado ao Edi Sangali Na direção de vídeo e áudio Com apoio do Will Bittencourt Na noite dessa, segunda-feira Muito obrigado Nosso goleiro aí Que tá operando a câmera de luva, né? Tá operando a câmera de luva Pra alcançar a câmera É, a luva nova A luva nova E tá apaixonado Um abração O Will é fera E tá apaixonado Não, não, isso aí não Agora é o Will I Love You 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 E já conheceu o sogro, né? Já conheceu? Ah, é Salve de bola Salve de bola O Will I Love You Diz que chegou na casa do show Diz que nós estamos tudo em casa, né? Chegou piochado Comprou Chegou de bota, espora Amarrou o cavalo lá fora E puxou o facão E abriu o vinho com o facão Não, e pegou a faca e Chairão 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 Juntamos as duas empresas É É É É O Will Então é bom, né? É bom sempre a felicidade dos amigos Exatamente De verdade Então valeu, galera Um abraço pra todo mundo Tamo junto, obrigado Aquele abraço pra todos vocês aí Naquela passada, papai É isso aí, Mike Consagrated Tchau